A lei do farol está valendo há mais de um ano e muitos motoristas ainda esquecem de ligar os faróis durante o dia na hora de pegar a estrada. É tanta gente esquecida por aí que as polícias rodoviária federal e estadual já aplicaram quase 13 mil multas por causa de faróis desligados nas estradas da nossa região. Em menos de 10 minutos, nossa equipe flagrou seis carros com os faróis desligados na rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Aracatuba, interior paulista. Seu João estava viajando dentro da lei, mas admite que nem sempre lembra com antecedência de ligar os faróis. Pode até uma hora, às vezes passar, mas no trânsito normal a gente sempre está alerta e às vezes até liga atrasado, mas não deixa de fazer a viagem toda sem ele. Essa falta de hábito fez o Anísio levar multa dias atrás. Mesmo assim, o pecuarista confessa que ainda se esquece do farol. Só lembra mesmo, a maioria das vezes, quando cruza com outro carro, porque não tem costume de sair e ligar. A lei do farol que obriga os motoristas a ligar a luz baixa durante o dia está em vigor há um ano e de lá para cá quase 13 mil multas foram aplicadas nas rodovias estaduais e federais no noroeste e no oeste paulista. Na região de Aracatuba foram mais de 1.500 flagrantes. Na área de Presidente Prudente, mais de 3 mil. A região de São José do Rio Preto é a campeã de multas. Foram mais de 8 mil. A infração média gera multa de 130 reais com 4 pontos na carteira de habilitação. A importância maior disso é a questão da visibilidade. Principalmente em pistas simples, onde há muitas ultrapassagens, risco de acidentes, de mortes com fatais. Tem motorista que até se lembra da regra, mas é multado do mesmo jeito, porque confunde lanterna com luz baixa. É que existem três fases de iluminação em cada veículo. Primeiro, a gente liga a lanterna, depois a gente acende a luz baixa e essa sim precisa ficar ligada o tempo todo na rodovia. A última fase é a luz alta, que só deve ser ligada quando necessário e durante a noite. É preciso ficar atento, já que a polícia rodoviária não precisa abordar o condutor para que ele seja multado. Coloque ali na frente do condutor, perto do painel, um lembrete, acenda a luz. Muitos locais têm postos de gasolina, postos de polícia rodoviária. Em alguns locais já tem esse lembretezinho para a pessoa bater o olho na chave ali e verificar aquele lembrete da necessidade de acender a luz baixa quando pegar a rodovia. E aí E aí Obrigado.